E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje galera tem novidade aqui no canal, beleza? Como vocês estão vendo aí no título do vídeo e na thumb temos uma moto nova no canal. Ela tá bem aqui na minha frente, já já eu vou revelar pra vocês qual moto que é, mostrar pra vocês tudinho, a moto, os detalhes, tudo certinho, tá? Antes eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre isso aí, tá? Pra quem não acompanhou o canal, pra quem às vezes não assistiu os vídeos, tá? Eu tinha uma Phaser 250 2021, tá? Que inclusive tem muito vídeo no canal aí dela, tá? Eu fazia muito vídeo com ela no canal, então tem bastante vídeo dela no canal aqui, tá? Quem quiser só olhar aí no canal que vocês vão achar, beleza? Tinha aquela moto, a Phaser 250, acabei negociando e vendendo ela e pegando outra moto e mais uma moto em dinheiro, tá? E hoje galera, tamo aqui com ela na frente, tá? Vamos revelar pra vocês qual moto que é. Muita gente pode criticar também, né? Ah, gente, tinha uma moto nova e vendeu, pegou uma mais antiga, né? No caso, que essa aqui é um pouquinho mais antiga. É a moto nova do canal porque é novidade, tá? Mas a moto é mais antiga. É a motinha já um pouquinho antiga, tá? Mas a gente coloca a moto nova porque é uma novidade aqui no canal. Então, vou mostrar pra vocês, tá? Vou explicar um pouquinho também depois o motivo, tá? Tudo certinho, tá? Então, a moto nova tá aqui na minha frente, galera. E vou revelar pra vocês agora, mano. Então, essa aqui é a moto nova do canal. É isso mesmo, galera. Twistão 2008 carburado, mano. Essa moto aqui é a raiz. Essa moto marcou época. Tem gente que ama essa moto, tem gente que odeia. Enfim, é uma moto muito legal, muito boa, tá? Ó, twistão, preta. Ó, Twister 250, CBX. Enfim, galera. Tamo aqui com a Braba. Só pra vocês, essa moto aqui, os detalhes dela, tá? Essa aqui, galera, é uma Twister 2008, beleza? É uma moto, assim, que tá bonitinha, né? Não é aquela moto zera, né? É uma moto que é de uso, então, tipo assim, tem muita coisa pra fazer. Tem desgaste, tem coisa pra arrumar, tem coisa pra fazer, beleza? Mas até que a moto não tá tão feia, tá? A pinturinha dela é original, beleza? Só que tem bastante arranhão, ó. Tem umas manchinhas, assim, ó. Não tá tão feia, mas também tem detalhe. Tem muito detalhe nela. É, tem bastante arranhão aqui, ó, fundo, tá? Que não sai em polimento. Esse adesivo aqui, eu acho que já tentaram tirar e já meio que arrancou a tinta. Então, assim, tem bastante coisinha pra fazer nela, ó. Tem uns trincadinhos na carenagem. Enfim, as tampas laterais tá feia, ó. Depois eu vou ver se eu troco essas tampas também. E a rabeta. Enfim, a moto tem bastante coisa pra fazer, tá? No vídeo mesmo, vocês devem estar vendo um monte de coisa pra fazer aí, beleza? O motor dela, ó, tá bem feio também, ó. Já saiu meio que a tinta. Ficou, tá meio apagada, meio feio aqui o motor, tá? As tampas. Enfim, bastante coisinha aí. A roda também, ó. A roda dela tá bem feia a pintura. Essa roda aqui vai ser uma das coisas que eu vou pintar primeiro, tá? E depois, vamos vendo aí o que a gente vai fazer na moto, tá? Vamos ver se a gente pinta a moto também. Enfim, vamos dar o talento nela conforme eu vou postar um vídeo pra vocês. Eu vou vendo, né? Se vocês vão gostar ou não da moto. A gente vai fazendo um projeto dela. Eu tenho um projeto muito grande em mente pra essa moto aqui, galera. É uma moto muito boa. É uma moto que dá pra fazer muita coisa, tá? E tem muita coisa pra fazer, né? Eu peguei a moto mais antiga com um monte de coisa pra fazer. Pra muitos vai achar ruim, né? Pra muitos é ruim isso aí. Porém, pra mim, como eu tenho um canal E como vocês gostam de ver mexendo na moto, fazendo as coisas Pra mim, acaba sendo bom, tá? Então, assim, é ruim porque gasta dinheiro Mas é bom por causa do conteúdo, tá? E essa moto aqui tem bastante conteúdo Tem bastante coisa pra arrumar, pra fazer Enfim Tem muita coisa que dá pra inventar também nela Beleza? Então, tá aí, galera. Essa é a moto nova do canal, tá? Ela tem algumas peculiaridades aí, né? A moto é bem da hora, bem diferenciada Ó Acessórios, galera Ela tá bem originalzinha, tá? Mas até algumas coisinhas Retrovisor de 160 Porém, tá trincado Vocês podem ver Vou ter que trocar isso aí Isso aqui não vai ficar Mas tem retrovisor de 160 Tem esse mata-cachorro aqui Que eu acho horrível, tá? Eu vou tirar Mas tem, tá? É um acessório que tem na moto Mas eu vou tirar isso aqui Que eu acho muito feio Mas tem um mata-cachorro E tem lâmpada de LED Olha só Lâmpadazinha de LED com estrobo, tá? Se você apertar duas vezes a luz alta Ela fica piscando, beleza? Então a moto tem esses detalhes aí Esses acessórios, tá? E também tem o Aqui a churrasqueira traseira, tá? Na alça ali Não tem a alcinha Tem só a churrasqueira Mas enfim, galera A moto tem isso de acessório, tá? E também tem esse disco, né? Que é diferenciado, olha só Esse disco aqui não é o original da moto Não foi o que coloquei, tá? Já veio assim Não sei qual disco que é esse Beleza? Mas é um disco meio esportivo aí Um disco mais bonitinho Então É isso que a moto tem Basicamente de acessório Tá? Vou dar uma ligadinha pra moto aqui Pra vocês verem, galera Uma das coisas que eu acho bem Legal da Twister, mano É esse painel Aqui tem um velocímetro, né? Vai até 160 Que marca Aqui no meio tem um painelzinho digital E aqui tem um conta-giros, tá? Porém, galera O que acontece? Por isso que essa moto aqui é legal Ela tem bastante coisas Diferentes Diferenciadas Esse painel aqui Ele tem ponteiro, né? Vocês podem ver Porém, por trás dele É uma placa digital, tá? Então Ele basicamente É um painel todo digital Com ponteiro Beleza? Vocês podem ver aqui, ó O velocímetro Ele é cabo também Só que ele vem só até aqui, ó Vou virar aqui um pouquinho Pra vocês verem, ó Onde que vem o cabo do velocímetro E aqui tem essa peça, ó Que transforma Em digital Tá vendo? Tem um O chicotezinho Que vai pro painel Então Esse painel, galera Por mais que ele tem ponteiro Ele Por trás é uma placa Se vocês Quiserem pesquisar aí No YouTube E ver como que esse painel É por dentro Vocês vão ver Que é uma placa digital Em todo o painel Tá? Então o painel dele é diferenciado Por isso que quando você liga aqui Ela faz a leitura Tá? Vocês vão ver aqui, ó Vou ligar aqui pra vocês, ó Olha só O ponteirinho vai E volta, tá? Então Esse aqui é o painel dela E vamos dar partidinha nela aqui, ó Ó Tá meio ruim de partida Meio ruim de De lenta Porque tava meio parada, galera, ó Tem bastante coisinha Pra fazer na moto Vocês devem estar vendo aí Pelo vídeo, né? Ixi Ó Ó o painelzinho Conta giros, ó Enfim, galera É isso aí, ó Ó o Ledzão aqui, ó E vamos Adicionar o strobo aqui, ó Ó lá Tá vendo o strobo aí Enfim, galera É isso aí Vocês viram? A moto tá Faz tempo parada, galera Porque essa moto aqui é o seguinte Já faz tempo que eu tô com ela aqui Na minha casa, né? É por isso que alguns vídeos Eu falo pra vocês Que já tinha novidade pronta Tá? Então essa moto Eu não peguei agora Já faz alguns meses Que tá aqui em casa Parada Tá? Então Tem que dar o talento Como ela ficou muito tempo parada Ela não tá Ficando direito na lenta E tal Tem que dar uma andadinha com ela Depois Fazer uma tensãozinha nela Mexer em carburador Enfim Tem bastante coisinha pra fazer Nessa moto E a gente vai fazendo aos poucos aí E eu vou filmando pra vocês no canal Beleza? Então É Vendi a Phaser Peguei essa daqui Porque a Phaser era nova Não tinha nada pra fazer Mas não dava conteúdo E essa aqui É mais velha Tem bastante coisa pra fazer Mas pra mim Em questão de conteúdo É bem melhor, tá? Então foi por isso Basicamente que eu fiz a troca Beleza? Então Essa é a novidade Galera Motinha aí Tem bastante coisinha pra fazer Tá? Tudo originalzinho Ó, escape Dá pra gente colocar um escapezinho Esportivo nela Dá pra fazer muita coisa Nessa moto aqui E em breve A gente vai fazer Tá? Já deixo também aqui Galera O que que vocês querem Que eu traga Nessa moto aqui Tá? De acessório De projeto Enfim Vai deixando as ideias de vocês aqui O que que vocês querem ver Nessa moto aqui Vai deixando aí Que eu já vou fazendo também Beleza? As ideias que eu gostar Já vou fazendo Beleza? Mas é isso galera Tem um projeto bem grande Pra essa moto em mente Vamos ver aí Se tá tudo certo Beleza? Mas É isso Vou ficando por aqui Espero Que vocês tenham gostado De novidade O que que vocês acharam Da nova moto do canal Cara Eu gostei bastante Vamos mexer agora Vamos partir Os projetinhos aí né Começar os projetinhos nela E logo mais Se depender de mim Essa moto aqui Vai ficar um brinco Vai ficar coisa linda Porque essa moto aqui Bem arrumadinha Bem zeradinha Fica linda demais Fica muito bonita Essa moto aqui É chique demais É coisa fina Beleza? Então Logo mais Vamos meter macho Nos projetos Vamos deixar ela zera Tá? Então é isso Se gostou do vídeo Deixa aquele like Não esquece De se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força Beleza? Aqui na descrição Tem o link no Instagram Com os parceiros Então vai lá E dá aquela força Não esquece De me seguir no Instagram JuliãoGomesYT Pra vocês Ficarem Por dentro de tudo Beleza? Então é isso Ficamos por aqui Valeu E até a próxima Má Ui Tchau Tchau Tchau